E aí, meus queridos, eu me chamo Caio Calheira e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Fica lindo. É minha carinha de apaixonado, tá, gente? Se liga, né? Se casar, o frio do sangue, galera. Eu tava fazendo uma dança aqui, gente. E aí, o quarto vídeo, velho, que a gente tá fazendo hoje. Na moral, vocês têm que deixar muito like aí, velho. Você é o TBR. É sério, o TBR também já, depois do vídeo da Esfirra, quem... Para de, para de revelar isso às coisas. Eu estou sentindo uma treta. E quem perceber o que foi o motivo que eu me botar a R na vídeo da Esfirra, me diga, comenta aqui embaixo. Eu não acredito, velho. Fala, assiste e volta aqui e comenta. Ah, que vergonha, velho. Sim, é o seguinte, no vídeo de hoje, eu vou ensinar a fazer suco shake. É diferente de esmúrio. Não é esmúrio, tá, galera? É suco shake. Vai usar o morango. Mas pode usar polpa de... Eu indico, né? Polpa de goiaba, de maracujá ou de manga. Vocês podem usar também qualquer fruta congelada, tipo banana, né, amor? Suco shake de banana? Tem que ir para... Aí ele esmúrio, né? Porque o esmúrio congela a fruta, joga leite e o açúcar só bate. O suco shake é totalmente diferente. O suco shake, ele pode ser usado com a fruta ou com a polpa. Então, como eu vou usar a fruta de morango, eu não vou levar a polpa. Mas pode ser a polpa de goiaba, a de maracujá ou a de manga. Bastante gelo, leite condensado e um pouquinho de água. Vai fazer tipo um milkshake, sabe? Por isso que é suco shake. Então, galera, ó. Já foi colocado o leite condensado, o gelo e eu botei um pouco de leite em pó, porque eu prefiro. E agora, aí a gente vai jogar os morangos. Não coloca muito gelo, não, porque senão quando bater tudo fica muito aguado. Comeu? Então é isso. E agora a gente vai bater aqui. Aí você vai pulsando o primeiro para quebrar o gelo e aí você bota na potência máxima. Aí, ó, tá pronto. Você vê que ele fica bem shake. Suco mais cremosinho, né? 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 E aí